O consumidor levou um susto. Eu pagava, parece que era 3 reais, 2,99. Aí eu agora fui procurar até de 4, 4 e pouco. O reajuste do leite foi em toda a cadeia produtiva, do pecuarista ao supermercado. É que o centro-oeste vive o período de entre safra, quando o preço já sobe normalmente. Mas este ano a greve dos caminhoneiros quebrou a sequência de produção e agravou o problema. Há pouco leite no mercado. Os caminhões que coletavam o leite, o produtor que produzia o leite, a indústria que recebia o leite, ficaram parados de 7 a 9 dias sem receber esse produto. Variando de região para região. E o que acontece é mercado, é lei de oferta e procura. Hoje nós estamos sem oferta necessária. E a busca pelo produto, os atacadistas estão pagando mais caro. A indústria vai pagar mais caro ao produtor. Isso faz com que repasse ao consumidor. A Viviane compra mais de 20 caixinhas de leite todo mês para alimentar os 4 filhos. O aumento faz pesar no bolso. A nossa média de gasto é em torno de 110, 120 reais ao mês. Porque são duas caixas de consumo. Nós estamos falando de 24 unidades de leite. São 120 reais que poderia colocar ali na mesa de alimento ainda mais. Imagina o tanto que pesou no bolso do brasileiro. O tanto que pesou no bolso do brasileiro. A CIDADE NO BRASIL